E aí galera, vamos lá? Tum, 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 quem bate aí, tim, tim 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 Peraí, 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 quem que é? Sou eu, minha mãezinha, o pintor elefante Sou eu, seu filhinho, o pintor elefante Pode entrar e se sentar Pode entrar e se sentar Conforme as pinturas nós iremos conversar Conforme as pinturas nós iremos conversar Elefantinho colorido... Que cor? Amarelo! Na cozinha quero um pé de bananeira Na cozinha quero um pé de bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira Elefantinho colorido Que cor? Vermelho! Na varanda quero frutas gemelhinhas Na varanda quero frutas gemelhinhas Só para alegrar o coração da mamãezinha Só para alegrar o coração da mamãezinha Elefantinho colorido? Que cor? Azul! Lá no portão quero um grande cachorrão Lá no portão quero um grande cachorrão Só para espantar a cara feia do ladrão Só para espantar a cara feia do ladrão Elefantinho colorido? Que cor? Vermelho! Elefantinho, o que eu queria? Elefantinho, o que eu queria? É que você pintasse um pouquinho de alegria É que você pintasse um pouquinho de alegria É que você pintasse um pouquinho de alegria Tum, 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 quem bate aí? Tum, 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 quem bate aí? Tum, 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 quem bate aí? Tum, 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 quem bate aí?